Fala aí galera, chegada do Cruzeiro aqui em Uberlândia, tá desse naipe ó, uma festa absurda do torcedor, técnico Nico, muitos torcedores realmente marcando presença aqui na porta do hotel em Uberlândia. Muito bem, vamos ver se algum jogador vai lá, Marlon cumprimenta ali a torcida, Dineno, ó, é a festa do torcedor hein. Muito bem, jogadores passando, ali uma das novidades, José Cifuentes, Cifu na área hein. Perro. Olha aí que legal ó, Romero chamou o Matheus Pereira pra ir lá hein, que legal isso. Aí, sabe onde que ele tá né, o perro sabe onde ele tá né. Muito legal. Muito bem ó. O povo gritou o Samuel aí, tá bem não né galera. Mas que legal a atitude do Romero e do Matheus Pereira, vai fazer a alegria de muita gente aqui hoje. Sensacional, muito legal, muito legal, muito bem. Ó o Vidialba também ó. Ó o Vidialba, rapaz. Ó o Vidialba rapaz. Eu vou voltar aí. O Vidialba. Muito bem. O Vidialba tá aí. Muito legal isso. Tá aí então galera, a chegada do Cruzeiro aqui no hotel em Uberlândia. Perro tá aí. O Vidialba tá aí. O Vidialba tá aí. E o Cruzeiro já na área. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tchau. Tchau. Tchau.